Maria Imaculada Nesta época é importante falarmos sobre a tradição do presépio na casa dos católicos O presépio deve ser montado em todas as casas católicas E se tiver crianças na casa, é importante ensiná-los a montar o presépio E deixar que as crianças coloquem o menino Jesus da manjedoura Por que você diz isso, Maurício? Por que? Para que as crianças comecem a aprender desde cedo o sinônimo da data que se chama Natal O por que nós temos essa data no calendário cristão O por que nós temos o festejo natalino Por que? A mídia bombardeia a cabeça de todas as crianças Que o Natal é apenas uma época para se ganhar presentes e ver o Papai Noel no shopping A maioria das crianças, a primeira coisa que você falar a palavra Natal Elas vão se lembrar de presentes e de os adultos levarem a criança para ver o Papai Noel lá no shopping E também vou fazer até um vídeo falando da questão do Papai Noel Que não é aquilo lá que todo mundo pensa O Papai Noel, na verdade, era São Nicolau Realmente o bom velhinho que foi transformado em uma peça comercial E isso daí até vale um outro vídeo para que eu possa estar comentando Porque o assunto é um pouco extenso Mas o Natal é a data de nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo Quando Maria, essa sem pecado algum, concebeu Jesus Cristo a esse mundo As crianças necessitam se acostumar desde cedo A anexar a palavra Natal a Jesus Cristo Ao nascimento de Cristo E até antes das catequeses e primeira comunhão É necessário que elas anexem esta data ao nascimento de Cristo Bem como também o sinônimo da Páscoa Bem como também outros festejos, o calendário católico As crianças necessitam ter esse conhecimento E começaram a perceber a importância da figura de Cristo Dentro da vida e do cotidiano de todos os católicos Feliz o católico que cria os seus filhos E um lar com a presença de Cristo De Maria dos Santos E o primeiro presépio, para vocês terem uma ideia Foi montado em 1223 Sabem por quê? Por São Francisco de Assis E a tradição se estendeu por muito tempo A ponto de você ter nobres reis católicos Montando, por exemplo, os fabulosos Por exemplo, os que enchiam os olhos de tanta beleza e detalhes E essa tradição vem até os dias de hoje Porém, toda essa questão do modernismo, do laicismo Tenta apagar o Natal na cabeça das crianças Dos adultos Colocando o Natal apenas como uma data consumista Ou para ver o Papai Noel É este que foi totalmente desvinculado da sua real história Como um mero distribuidor de presentes E o presépio aqui para nós brasileiros É uma herança trazida pelos portugueses Junto com toda a catequização feita pela igreja militante Feita pelos jesuítas, como eu já falei por aqui E o presépio, como a festa do divino Todo o calendário católico A Páscoa Todos os festejos Eles foram heranças de nossos irmãos portugueses Para nós brasileiros Então, é também a hora de nós começarmos a refletir Sobre as nossas raízes católicas Também nessa época Graças a eles que nós temos o presépio Também eles que trouxeram essa tradição para o Brasil E por isso, Jesus, Maria e José Merecem um espaço de destaque Na sua casa Na casa de todos os católicos O mundo Uma tradição que jamais deve ser perdida Ignorada Ou trocada apenas Colocando aquela árvore de Natal Podemos dizer Bastante feia Bastante medonha Apenas com presentinhos embaixo Como muitas pessoas estão fazendo A casa católica tem que ter um presépio E as crianças necessitam ajudar a montá-lo E uma tradição também que se perdeu Por falar em perdas de tradição Como está acontecendo com o presépio Muitas casas, até de católicos Que eu vou e pergunto Cadê o presépio? O cara fala Olha, não tive tempo de montar Todo ano essa coisa Os caras falam Olha, eu vou montar o presépio Vou fazer isso, aquilo Acabam não fazendo Porque não tem significado algum mais O presépio dentro da vida das pessoas O presépio é um sinal Da vinda de Cristo para o mundo Nosso salvador Senhor Jesus Cristo E também Falar em perda de tradição Uma coisa que nós não Não vemos mais Nós vemos mais nos bairros antigos Por exemplo, aqui em São Paulo Nos bairros mais Católicos Enfim As pessoas mais antigas Que moram Por exemplo Na região de Dalapa Ou outras regiões Até onde você tem Casas mais antigas Você vê aquela Capelinha de Nossa Senhora Ou também no interior Você vai ver bastante Aquela capelinha de Nossa Senhora Bem na entrada da casa Das pessoas Essa era uma tradição Muito antiga Que foi sendo ignorada E apagada Tanto que hoje você vê Aquelas casas feias Quadradas Que parecem blocos E também Com a falta de estética Graças a toda Distorção estética Que foi sendo feita No mundo Onde o feio É bonito Etc Você foi vendo também As casinhas As capelinhas E Nossa Senhora Sendo retiradas As casas das pessoas Inclusive isso daí Vindo também Da expansão Do laicismo O mesmo laicismo Que tenta retirar O presépio Da casa das pessoas E está conseguindo Porque cada ano Eu vejo que Menos e menos Pessoas que se dizem Católicas Não estão colocando Presépio Por exemplo Na sala Mas você vai ver Lá tem uma televisão Gigantesca A televisão Tem destaque na sala Mas não tem Maria Na sala Não tem os presépios Não tem Toda A imagem de Cristo Não tem nada Por isso que Quando você Até ia nas casas Dos católicos Antigamente Até Dos avós Seu avô Sua avó Deve ainda ter Bisavô Sua bisavô Você vai ver Que a casa Era cheia De quadrinhos E santos Com crucifixos Em todos os cômodos Essa tradição Foi sendo perdida O crucifixo Ele foi sendo Retirado Dos lugares Porque o laicismo Incentivou Inclusive as pessoas A não terem casa Por quê? Ah, se eu colocar Um crucifixo Na minha casa Todo mundo vai pensar Que eu sou carola Ou vou pensar Que eu sou Algum fanático É isso daí Que o laicismo Coloca na cabeça Das pessoas Até aquela questão Do politicamente Correto A ponto Da pessoa Inclusive Negar a sua fé Por quê? Por questão De ser taxado Dentro dessa Sociedade Modernista E sua avô Seu avô Seu bisavô Seu bisavô Sempre irão falar A você Que o povo Antes era muito católico E realmente era O povo brasileiro Ele era muito católico Ele era muito devoto Ele tinha Esse Ele era muito fervoroso Inclusive na sua fé Foi uma herança Muito bonita Que Portugal Deixou para nós Que conseguiu Sobreviver por muito tempo Hoje está sendo Atacada De forma Até que bastante Intensa Pelo laicismo E também Por essa questão Do politicamente Correto Você não pode Ter nada Na tua casa Porque Ah, você vai ofender Quem é protestante Ah, você vai ofender Quem é de outra Denominação Como o Estado Laico coloca Ah, você vai ofender Todo mundo E também Como as capelinhas De Nossa Senhora Deixaram de existir Porque era um sinal Que lá morava Um católico Que lá se tinha A fé A fé fervorosa Que lá você tinha Todo um zelo Deixaram de existir Como os presépios Também estão deixando De existir Na casa das pessoas Como os crucifixos Né Vamos restaurar Essa tradição Resguardar Vamos Trazer Ela de volta Para o cotidiano Da população Se nós não fizermos Nossa parte Olha O mundo está aí Pregando Uma gigantesca Quantidade De maldades Na cabeça Das pessoas Inclusive as pessoas Que se dizem Católicas Ainda Tá bom pessoal Esse é o recado Que eu tenho Para dar Para vocês E eu vou gravar Mais um vídeo Ainda essa semana Mas Quem não Me assistir mais Eu desejo Um feliz Natal Um Natal maravilhoso Que Cristo esteja Com você Com a sua família Que Maria Os cubra Com o manto Sagrado dela Que Deus Possa Estar Na casa De todo mundo Nesse Natal Que nós precisamos Muito Precisamos muito De Cristo Nesse mundo Ele que nos salvará Porque esse mundo É apenas Ilusões Materialistas Consumistas E tudo mais Inclusive nessa época De Natal Que é lamentável A quantidade Das pessoas Se matarem Para consumir Consumir Consumirem E não pensar No real Significado Do Natal Tá bom? Forte abraço Salve Maria E até breve